Eu estava jogando no servidor de Pixelmon, até que uma coisa aconteceu. Feito, eu desafio pra uma batalha. É, galera, eu mal entrei no servidor e já fui desafiado pra uma batalha Pokémon. E bom, todo mundo sabe que eu tô meio fraco aqui no servidor do Pixelmon. E aconteceu o óbvio, eu perdi a batalha. Feito, você precisa treinar mais. Ah, demorou, parceiro, demorou. Eu vou pegar o Pokémon mais forte de todo o Pixelmon. Aí eu vou pedir uma revanche contigo. Vocês não devem estar entendendo nada, né? Mas eu tô com essa armadura aqui. Que no caso é a Thunderstone. E essa é a armadura, é a armadura do meu clã. Sim, galera, eu faço parte de um clã e isso aconteceu de uma forma totalmente aleatória. Eu estava jogando no servidor de Pixelmon, me convidaram pra um clã e eu entrei sem querer. E eu descobri que esse é o clã mais forte do servidor, galera. Então se eu vim aqui dar um barra clã, consigo ter acesso das coisas do meu clã. Tipo, a base do meu clã, galera. E essa daqui é a base do meu clã. E como vocês podem estar vendo, o meu clã é tão forte que estão brindando vários e vários Pokémon, cara. É, eu não posso ficar pra trás. Eu preciso ficar mais forte. E é por esse motivo que eu vou pedir uma ajuda. E é você mesmo que eu estava procurando, meu rei. É com você que eu quero falar. Fica quem é você e o que você procura. Então, eu ouvi dizer que aqui nesse servidor só existe duas pessoas que têm o Ash Greninja. Que é um dos Pokémon mais fortes de todo o Pixelmon. Assim, eu quero te pedir uma ajuda. O que eu teria que fazer pra você me arrumar esse Ash Greninja? Pra você conseguir exatamente esse Pokémon, esse lindo Ash Greninja, eu vou lhe planejar um desafio pra você construir. Beleza, então. Perfeito. Pode me passar esse desafio. É, você terá que fazer brinde com um Gipo ou H.A. Um Gipo ou H.A.? Então, se eu brindar o Gipo ou H.A., você vai me arrumar esse Ash Greninja? Sim. Cara, você confia em mim? Confio. Ah, então já vem aqui na trade que eu vou estar fazendo isso daí pra ti, mano. É, galera. Esqueci que o meu Pokémon tá aqui. Então, eu vou até pegar aqui pra estar trocando com ele. Ó, como eu confio em você, eu vou passar logo o Gipo ou H.A. Beleza. Agora eu vou deixar contigo o Ash Greninja. Beleza. Tô te dropando aqui um Abra Jolie, mano. Ok. Boa. Isso é muito bom. Tava precisando. Muito obrigado, meu mano. Vou brindar o seu Pokémon e vou honrar esse Ash Greninja, beleza? Ok. Tá, galera. Então, eu já tenho aqui o Ash Greninja na minha mão. Na real, eu não tenho o Ash Greninja, né? Eu tenho só esse Greninja aqui, que é um Pokémon muito útil e muito poderoso. Mas eu tenho que concluir a missão dele, né? Não adianta nada, eu só pegar o Ash Greninja e não fazer o que ele quer. Esse Gipo nível 1 aqui é um Gipo H.A. Tanto que se eu usar esse comando aqui e clicar aqui na estação de troca global e depois aqui, ó. Eu consigo ver as habilidades dos meus Pokémon. E esse Gipo é simplesmente um Gipo H.A. Vocês devem estar se perguntando, o que é um Pokémon H.A.? Mas um Pokémon H.A. é aquele Pokémon que tem uma habilidade especial. Normalmente, todos os Pokémon têm uma habilidade ou duas. Só que esse Pokémon H.A. tem três habilidades, sendo a terceira habilidade secreta. E a habilidade desse Gipo H.A. é que quando ele virar um Garchomp, toda vez que ele tomar um dano, galera, o Pokémon que me bateu também vai tomar dano. É como se fosse o efeito de espinhos do Minecraft. A pessoa que bate também apanha. Então acaba sendo um Pokémon muito forte. Mas assim, galera, temos um mini problema. Esse Gipo H.A. é um Gipo macho. Pra eu conseguir brindar ele e os filhotes terem essa habilidade, eu vou precisar de um Dito. E galera, sabe de onde tá a ironia? É que eu não tenho um Dito, mano. Eu não tenho um Dito aqui, cara. Então eu preciso ir atrás de um Dito. Por esse motivo, eu vou perguntar aqui no servidor. Alguém aqui não tem um Dito? Galera, esse maninho aqui acabou de falar pra mim que tem um Dito. Eu vou ver se eu consigo trocar com ele. Eita, os dois têm Dito. Eu vou perguntar. Ó, perguntei se algum deles troca o Dito por um lendário. Ó, ele falou que troca só por um lendário bom. Ele falou que troca por um lendário bom. Então quer dizer que agora temos um desafio. Conseguir pegar um Pokémon lendário. Porque eu também não tenho um Pokémon lendário. Só que eu vou resolver esse problema muito fácil, galera. Esse servidor aqui é de mundo aberto. Então se eu pular aqui embaixo, eu consigo tá sobrevivendo. E agora a minha meta é pegar um Pokémon lendário. Então é por esse motivo eu vou usar esse comando. Que é o comando do Ender Chest. E vou pegar algumas Poké Look e uma Park Ball. E rapaziada, a minha meta vai ser conseguir pegar um Pokémon lendário utilizando essas Pokébolas. E meu Deus, eu já consegui logo o Lucario, galera. Tá, o Lucario pode ser um Pokémon bom, ele não é lendário, mas eu vou tentar pegar ele. Mas a minha meta vai ser pegar um Pokémon lendário, galera. Eu só não sei se eu vou conseguir aqui pegar um Pokémon lendário ou não. Vamos ver se eu vou ter só... Ó, um Corviknight, galera. Que isso? Tá, galera. Se eu não conseguir pegar um Pokémon lendário aqui vai me complicar um pouco. Sendo bem sincero. Mas esperança é a última que morre. Vou continuar abrindo aqui as Lucky Blocks pra ver se eu pego um Pokémon lendário. Tá, galera. Acabou as minhas Pokélook e eu não peguei lendário. Então, vamos pegar o resto das Pokélook. No caso, é mais 16. Tá, galera. Eu tenho que pegar um Pokémon lendário com essas 16 Pokélook. Senão eu vou ficar muito magoado, cara. Vem um Volcanion, galera. Vem um Volcanion. Esse lendário aqui é um lendário muito bom. Até porque ele é um lendário do tipo fogo e água. Ou seja, é um lendário muito forte, cara. Tá, eu consegui pegar o lendário e não gastei todas as minhas Pokélook. Agora eu vou voltar pro spawn. Olha aqui. Tá aqui o meu Volcanion, galera. Fogo e água e modeste. Que Natury boa, mano. Vou perguntar se esse daqui serve, ó. Eu acho que ele gostou, hein. Eu acho que ele gostou, galera. Que isso, mano. Já vai vir aqui pra Bride, então. E eu consegui desse jeito, galera. Um Dito, velho. Será que esse Dito aqui tem alguma habilidade, galera? Vamos ver. Nova lista. Dito. Tá, ele não tem habilidade, mas é ótimo, galera. Pelo menos eu consegui um Dito. Então eu vou lá no meu clã. E agora eu vou vir aqui, galera, procurar uma Bride. De Garchomp. Tá, aqui não tem Bride de Garchomp. Vou descer mais um andar. E vamos ver. Ah, aqui tem, eu acho, uma Bride de Garchomp. Vamos ver. Não, aqui também não tem Bride de Garchomp. Então eu tenho que ver se eu acho algum andar, galera, pra tá fazendo a Bride do Garchomp. Aqui. Essa aqui eu acho que é uma Bride de Gible, hein. Eu acho que aqui é uma Bride de Gible. Vamos colocar, então, isso. Vou dar o Garchomp upgrade. Vou deixar isso aqui no level máximo, galera. E perfeito. E vamos colocar aqui pra Bridar o meu Pokémon, galera. Eu tenho que colocar ele no PC, né? Tá, vamos colocar, então, aqui o Gible no PC. Vamos colocar o Dito no PC. E vamos Bridar esses Pokémon, galera. Agora que os Pokémon tá aqui, eles vão ficar Bridando. Logo, logo vai tá saindo o coraçãozinho aqui da cabeça deles. Isso daí vai tá dizendo que eles vão tá procriando. Olha aí, ó. Como vocês tão vendo aí, galera, já tá dando certo, ó. Logo, logo, galera, eles vão ficar que nem esses Scorbunners aqui, ó. Saindo o coraçãozinho. É desse jeito que faz a Bride. Então, podemos dizer que estamos quase pronto. Até porque a única coisa que me resta, galera, que no caso é upar esse Greninja aqui, galera, pra conseguir transformar ele num Ash Greninja. Então, por isso, eu vou vir aqui no Arps do Upador. Vou colocar um Lucky Egg no Ash Greninja. E vou ativar aqui o meu XP All. E agora, rapaziada, eu vou ficar upando esse Ash Greninja até ele chegar no nível 100. E aí, desse jeito, ele vai ter força pra conseguir derrotar um boss. E, galera, o meu Greninja finalmente chegou no nível 100. E além dele ter chegado aqui no nível 100, galera, o bom que deu pra upar alguns outros Pokémon, né? Tipo, o meu Chandelure aqui agora tá no nível 58. O meu Corvik Knight, que eu peguei naquela hora, está no nível 57. O meu Garchomp tá no 58. E o meu Swampert está aqui no nível 56. Ou seja, meus Pokémon todos ganhou um pouquinho de nível. Agora, estamos na missão mais difícil de todas. Consegui o Bracelete da Mega Evolução. Sim, galera, isso dá um mega trabalho de se conseguir, cara. Porque já é difícil você achar um boss. Agora, achar um boss no servidor, então, meu Deus do céu, é muito mais difícil que o normal. Mas vamos lá, né, galera? Quem não arrisca, não petisca. E eu tenho que ir atrás do meu Ash Greninja. Nossa, galera! Olha aqui, olha aqui! Eu tava procurando o boss aqui em Extreme Hills, porque sempre nasce boss do nível fogo, né? Fogo não, né? Do tipo fogo. E vocês viram, na minha frente, na minha frente, acabou de vir aqui um Blaziken, cara. Beleza, eu vou tentar, então, soltar o meu Chandelure primeiro. Por que o Chandelure? Porque eu vou usar o Confuse Ray. Aí ele vai ficar confuso. Beleza, ele vai me derrotar aqui. Deixa ele derrotar esse Chandelure. Vou ficar usando o Confuse Ray. Será que ele não vai derrotar o Chandelure, galera? Ele tá ativando o Boost, mano. Nossa, ele tá ativando o Boost, galera. Nossa, eu só tô vendo ele ativando o Boost, galera. Derrota aí meu Chandelure, vai. Cara, será que meu Chandelure... Ele só tá usando ataque... Galera, ele só tá usando ataque de... Sei lá o que ele tá fazendo. Pô, eu vou tentar fazer uma boa aqui, então, galera. Aí já pensou ele vai em ataque? É, então. Tá, vamos lá. Derrotei? Derrotei? Nossa, galera, deu certo, mano. Ele não tava dando dano no Chandelure. Derrotei, consegui aqui essa Mega. Consegui esse XP quente. Vou pegar isso e vou dropar o resto. E eu consegui, galera. Consegui, rapaziada. Eu tenho o Bracelete da Mega Evolução. Sabe o que isso quer dizer? Não se coloca nem nada. Mas isso quer dizer, galera, que agora o meu Greninja pode virar Ash Greninja. Cara, eu quero fazer esse teste. Eu quero muito fazer esse teste. Ó, eu vou vir aqui no Upador rapidinho. E vamos ver se vai dar certo, galera. Vai. Se der certo, eu vou ficar muito feliz, mano. Em algum momento ele vai virar o Ash Greninja, tá? Eu não sei se aqui com o Upador funciona, porque o Upador tem um método meio esquisito. Mas eu acho que pelo menos em batalha vai funcionar, mano. Eu acho que em batalha vai funcionar. Tá, deixa eu sair daqui, então. Aqui tá dando esse ruim aqui, né, galera? Tem um maninho aqui me seguindo. Eu vou falar assim, e aí? Ó, chamei esse maninho aqui pra vir pra uma batalha. Calma aí. O que ele tá fazendo, eu não sei, mano. Cara, eu não tô entendendo. Ah, ele quer um print. Claro, claro. Com certeza. Aí, galera. Ele jogou aqui logo um Momoswine aqui. Será que dá pra derrotar esse Momoswine? Tá dando certo, galera. Eu derrotei o Momoswine. E olha o Ash Greninja, maluco. Caraca, moleque. Logo um Ash Greninja, mano. Ele soltou esse ataque, esse Pokémon aqui no T-Grama. É óbvio que ele vai derrotar o Ash Greninja, né? Mas também foi derrotado junto. Mas, galera, deu certo. Deu certo. Talvez a gente consiga ir pra nossa vingança. O cara tá me oferecendo um Pokémon bom, mano. Vou falar que eu quero. Não sou bobo? Pior que nem sei qual Pokémon eu dou pra ele, galera. Vou pegar qualquer um aqui, mano. O cara tá me oferecendo um Pokémon aqui, né? Não sou bobo pra recusar. Ele vai me dar um Momoswine nível 100. Hum, cara, legal. Pô, obrigado. Obrigado. O carinha foi zika, galera. Logo me deu um Momoswine, velho. Tá, agora eu acho que a gente tá pronto pra ir pro nosso desafio final. Finalmente te encontrei, meu mano. Estou pronto para minha revanche. Ok, vamos lá. Tá bom, galera. Eu tô um pouco nervoso porque o Dark me derrotou no começo do vídeo. Mas agora eu tenho o Ash Greninja. E eu espero que o Ash Greninja seja um Pokémon forte pra eu conseguir derrotar o time dele. Só que eu lembrei agora, galera, que eu nem arrumei os ataques do meu Ash Greninja, velho. Mas não tem problema, não. Vamos lá. Beleza, galera. Consegui derrotar aqui o Eternatus. E agora ele virou o Ash Greninja. Ai, galera, eu tô um pouco nervoso. Mas o bom que vai ser agora que a gente vai testar esse Pokémon contra o Machado. Cara, o Machado ele é fantasma e lutador, galera. Eu não sei nem qual é a fraqueza desse Pokémon, tá? Mas eu acho que dá pra derrotar, galera. Porque o Ash Greninja, ele é muito poderoso. Vamos ver se eu consigo derrotar ele, galera. Tá, eu soltei aqui o ataque. Derrotei. Boa. O bom é que o Ash Greninja, galera, ele solta três ataques de uma vez só, mano. Isso acaba sendo muito bom, olha. Beleza, derrotei mais um Pokémon dele. Agora vai vir esse Regilek. Tá, agora complicou, galera. Eu acho que esse Regilek vai derrotar o meu Ash Greninja. Ah, não. Mentira. Mentira. O Ash Greninja conseguiu te derrotar, cara? É, galera. Pelo que ele tá falando, o Ash Greninja foi o suficiente pra eu conseguir derrotar o carinha que me derrotou. É, agora eu posso dizer que eu tenho um Pokémon mais forte do Pixelmon nas minhas mãos. Tchau. 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 Tchau.